Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura Devia ter uma placa no meu coração escrita, não pise Devia ter uma altidão na minha vida escrita, não brinque É esse tipo de jeito que se envolve como a gente faz a gente sofrer Porque eu tô cansado de ser saco de empolgada pros outros bater Eu quero ser em amor da vida de alguém, quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ame também, chama eu de meu bem Eu quero ser em amor da vida de alguém, quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ame também, chama eu de meu bem Trai esse tipo de gente que se envolve como a gente, mas a gente sofrer Porque eu tô cansado de ser saco de empolgada Eu sou sua Deus Eu quero ser em amor da vida de alguém, quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ame também, chama eu de meu bem Eu quero ser em amor da vida de alguém, quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ame também, chama eu de meu bem Eu quero ser em amor da vida de alguém, quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ame também, chama eu de meu bem Eu quero ser em amor da vida de alguém, quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ame também, chama eu de meu bem Pra dançar gostou